Oi gente, Vânia passando no canal para mais uma receita do dia. Pessoal, a Vânia está repaginando algumas receitas do começo do canal. Tem uma receita aí que já tem uns três anos que está no canal. Trouxe ela repaginada para a gente usando o laurel do mercado, tá bom meus amores? Aqui eu tenho um litro de laurel, ele já retirou 250 ml aqui do laurel. Aqui eu tenho sete colheres de sopa de barrilha leve. E aqui eu tenho quatro detergentes aqui, gente, da menuano de maçã. Primeiramente, antes de começar a receita, o primeiro passo, aqui eu tenho um litro de água fervendo e vamos colocar a barrilha aqui para dissolver. Aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Bem generosa, ó. Pronto. Por quê? Tanto a barrilha como o bicarbonato, é bom fazer esse processinho para poder dissolver por completo, acabou na água fervendo, faça esse primeiro passo aqui. Pode fazer e reservar, deixa esfriar, vai quietinho, ó. Fala, Vânia, eu só quero quatro litros dessa receita. Então vai ser o primeiro passo que a gente vai fazer aqui. Eu vou fazer uma receita para vocês, depois eu vou fazer mais três. A gente vai levar para 16 litros, mas tem que fazer uma a uma nesse formato. Tem que deixar até ficar transparente. Eu vou passar para cá, vou fazer aqui um que eu já dissolvi. O mesmo formato já está frio, vou passar aqui a minha leiteirinha para cá. Nessa bacia, meus amores, eu tenho três litros de água fria. Vou acrescentar aqui o meu litro de água que eu fervi, já esfriou com sete colheres de sopa de barrilha leve ou bicarbonato. Os 250 ml de laurel. Agora vamos acrescentar o detergente. Fala, fala, Vânia, eu não quero usar o detergente de maçã, não. Pode ser transparente, qualquer cor que vocês tiverem, tá bom? Eu vou passar para um bacia grande, vou tirar, vou passar o bacia para cá. Vou virar aqui com vocês. Eu só quero os quatro litros, só esse aqui. Eu quero mais, então a gente vai levar para mais. E vou virar a receita lá. Nem o alto, eu vou entrar ali para colocar para bonitar. Vamos lá. Então, no total, 16 litros. Olha o tamanho da bacia. Vamos mexer. Agora eu vou deixar no descanso, mas eu vou tirar a câmera aqui, meus amores. Eu vou trazer aqui de pertinho na bacia pra vocês, tá bom? Só um minutinho. Olha aí, gente. Olha a espuminha aqui tá. É normal, né? Porque a gente mexeu bem e a gente vai deixar o descanso, tá bom? Por uma noite eu volto com vocês, com ele, pra gente colocar nas pés. Até mais. Gente, voltando aqui com a nossa receita. Trouxe ela pra cá, em cima dessa tábua aqui, bem forte. 16 litros, né? Pesou bastante. E o que a gente vai fazer agora? Deixei passar uma noite. Eu vou fazer espessar ele aqui com oito colheres de sopa de sal de cozinha. Vou deixar ele assim, bem mais grosso. A receita teste, olha aqui, já tá espessada. Com duas colheres de sopa de sal. Olha que linda. Olha isso. Espeçar esse restante aqui, colocando sal e mexendo, tá bom? Nesse momento aqui, nossa receita tá pronta. Olha isso. É só a gente colocar nas garrafas. Olha isso. Mesma coisa. Só tá mais fosco. E a barreira faz isso mesmo. Ela dá um fuscado, né? Porque aqui tá todas as quantidades. Gente, olha aqui. Já tô aqui com a minha pete esterilizadinha. Vamos colocar a receita. Gente, voltando aqui, já terminei de engarrafar. Olha esse aqui. Estão rendendo, meus amores, 18 litros e meio. Vocês sabem que dá uma engrossada, né? Contando a água com os ingredientes. A receita teste. Eu misturei tudo aqui no final. Aquela, né? A gente fez a fotinha. Então, dá uma engrossada. Ele vai engrossar um pouco mais. Mas ficou perfeito. Olha isso aí. É uma receita que, se vocês forem vender, pode vender cada 2 litros dessa receita por 10 reais. Olha isso. Olha, Vônia, o que é isso? Gente, vai ser assim. O que vocês queriam na máquina de lavar, ele vai espumar. Olha isso. Então, perfeito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, meus amores. Dá muito like na receita aí. Compartilha bastante nas redes sociais. Não mais fiquem com Deus. E aí E aí E aí